Aí pessoal, tô falando que a sexta-feira tá maravilhosa Olha o que que veio aqui, ó Vou limpar isso Aí, olha pra isso O Pampo, cara, na Lula, vem na Lula, hein? Não vem no Tatuí, não, hein? Na Lula, no troféu Show, né? Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo o Deus é bom, hein? É isso aí, Deus é bom a todo o tempo, todo o tempo